Que estrago é esse que teu beijo fez Em mim, tempo pera, me distraí Ei, peraí, deixa eu calcular esse risco direito Se nem perguntou meu nome não Sabe de onde eu vim, nem pra onde eu vou E já me abraçou, já me beijou Quer sair daqui pra fazer amor Imagina sol e o da tua cama pelada Se meu beijo já ferrou com tudo Imagina sentado, ai, ai, ai Imagina a gente marando essa madrugada Se meu beijo já ferrou com tudo Imagina sentado, ai, ai, ai Bata a louva, pera do amor Que estrago é esse que teu beijo fez Em mim, tempo pera, me distraí Ei, peraí, deixa eu calcular esse risco direito Se nem perguntou meu nome não Não sabe de onde eu vim, nem pra onde eu vou E já me abraçou Se nem perguntou meu nome não Se meu beijo já ferrou com tudo Imagina sentado, ai, ai, ai Bata a louva, pera do amor Se meu beijo já ferrou com tudo Se meu beijo já ferrou com tudo Então, eu vou te procurar Se meu beijo já ferrou com tudo Se meu beijo já ferrou com tudo Eu quero te talvez Obrigado.